Acabou de sair aqui no Reddit um post de um suposto cara que é amigo de um designer que trabalha na Valve que acabou divulgando imagens que farão parte da divulgação da Cersei 2 que segundo ele provavelmente será lançado entre abril e maio Qual a veracidade desse post, qual a veracidade dessas fotos que eu iria mostrar pra vocês são duas fotos, tudo isso e muito mais no vídeo de hoje então deixa o like, se inscreve no canal e assista o vídeo até o final porque além de falar sobre esse post, misterioso post eu diria eu vou anunciar o sorteio de duas facas, é um sorteio totalmente grátis sem meta nenhuma, sem você ter que gastar 1 real em lugar nenhum Quais facas? Canivete Tiger Tooth Factory New e Bayonetta Lore Field Tested CSGO.net ao depositar com o cupom DOG você ganha 50% de bônus e nesse mês, usuários do cupom DOG ganham acesso ao sorteio de uma Butterfly Tiger Tooth Factory New StatTrek avaliado em mais de 6 mil reais link do formulário na descrição Fala rapaziada, sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no canal Funcionou 337 Guys, vídeozinho rápido, estou gravando aqui de última hora não é planejado esse vídeo agora são 17h46, eu não sei que horas vai estar saindo os editores vão ter que correr, vão ter que imitar mas eu queria postar esse vídeo logo antes de todo mundo porque eu quero mostrar isso pra vocês e verificar se é real ou não, vamos lá qual é o post do Reddit? Publicado há 3 horas atrás pelo The Cat's World não sei quem é esse cara, não conheço alguém conhece o usuário? Diga aí nos comentários e mano, basicamente ele disse o seguinte um velho amigo tem contato com um designer que trabalha dentro da Valve e me enviou essas duas fotos que farão parte da divulgação da Source 2 nova engine poderá ser lançada entre abril e maio de 2021 o projeto foi iniciado em 2017 mas somente em 2019 os desenvolvedores de CSGO voltaram a trabalhar nisso então basicamente um usuário desconhecido, novo postou aqui duas imagens duas imagens que supostamente serão utilizadas pela Valve na divulgação da Source 2 que segundo ele, pode ser lançada em abril ou maio desse ano ou seja, daqui a dois meses ó galera, a Valve por enquanto não anunciou nada o texto, primeira impressão parece convincente pela informação da data que ele dá de quando provavelmente será lançada e por essa informação final que é um projeto que se iniciou em 2017 e que só em 2019 a Valve voltou a trabalhar nisso por que parece convincente? ele traz uma informação que todo mundo já sabe porque a Valve, a própria Valve falou de Source 2 em 2017 disse que estava em processo de desenvolvimento e disse que em 2019 que o projeto voltou o que também já foi muito falado então assim, essa informação que ele trouxe todo mundo já sabe antes de eu mostrar as imagens deixa eu explicar o que é Source 2 é um motor gráfico mais recente o CS é um jogo de 2012 mas ele roda num motor gráfico muito antigo o motor gráfico, se eu não estou enganado é de 2006 posso estar errado mas ele é bem antigo tem um motor gráfico mais recente que já existe, né é a Source 2 inclusive a Valve já tem alguns jogos que rodam na Source 2 o Dota, por exemplo passou da Source 1 para a Source 2 mas recentemente teve o Half-Life aí que foi lançado já na Source 2 e muitos dizem que vão farar essa atualização de pegar o CS e jogar para a Source 2 o que isso mudaria no jogo? alguns aspectos visuais pequenos mas mudam o jogo roda de uma maneira mais interessante por exemplo o Valorant parece mais pesado que o CS mas quem joga os dois sabe que o Valorant é muito mais liso ele roda muito melhor por que? porque ele é todo mais recente o CS é um jogo já antigo de 2012 rodando no motor gráfico mais antigo ainda enfim, quais são as imagens? essas daí bem galera, são imagens convincentes bem convincentes essa daqui principalmente chama atenção pelos detalhes pelo fogo ali no Bombear, né o mapa Dust como dá para notar a K-47 ali na mão do cara mais bonita é muito convincente isso daqui é muito convincente é muito real tem os agentes marcas de furo no carro essa segunda imagem não consigo reconhecer ali o mapa acho que é Dust também não sei os mesmos agentes da primeira imagem então tem ali o Reason e o outro agente acho que é o agente Fênix enfim, as imagens são bonitas são convincentes só que cara, você nunca pode pegar uma informação humana e aceitar o que eu fiz? fui pesquisar para ver se essas imagens já não existiam em outro lugar e aí, o que eu achei? achei algo vocês lembram daquele vídeo que eu postei ontem aqui no canal do jogo Global Fancy um CS mobile? não é um CS da Valve é um jogo que copia totalmente o CS GO mapas, armas, animações, tudo só que não é da Valve, né? o nome do jogo é Global Fancy já para dar essa enganada na rapaziada enfim, lembra que eu postei um vídeo sobre ele ontem? por coincidência aqui, né? na Google Play onde eu consigo baixar esse jogo eu achei aqui o Facebook deles facebook.com barra Global Fancy Mobile entrando no Facebook deles o que eu achei esquecido primeiramente é que tem um post em português ué? o que eu me vi? tanto que o jogo é da Indonésia não sei, enfim vou abaixando, vou abaixando até que eu chego nesse post do dia 31 de janeiro olha aqui a fotinha das duas uma ou os caras já conseguiram acesso a essa imagem da Cersei 2 antes ou essa imagem foi criada por eles e é isso, rapaziada não é a imagem da Cersei 2 é uma imagem muito provavelmente criada pela equipe do Global Fancy Mobile ou então eles pegaram essa imagem de outro lugar o que é muito provável visto que eles copiaram o jogo todo da Valve nada impede eles copiarem a imagem tá ligado? artigo 1337 descendo mais eu achei a outra imagem minha teoria é que algum inscrito que viu meu vídeo de ontem fez esse post e mandou pra mim tá ligado? pra me instigar porque é muita coincidência tá ligado? eu ter postado o vídeo ontem e eu ter encontrado essas imagens na página do Facebook do jogo que eu falei ontem é isso aí, rapaziada infelizmente não são imagens da Cersei 2 eu acredito sim que há uma possibilidade da Cersei 2 chegar ainda esse ano mas não são essas imagens cachorro sobre as facas bem prometi as facas e eu estarei shorteando essas duas facas em uma livezinha que eu faria agora de uma a duas horas lá na Twitch eu não posso falar no site mas vocês sabem qual é é só ditar aí .tv barra cachorro 37C cola na minha live live de estreia tem muita coisa bacana corre lá no meio da live eu irei shortear uma faca e no final da live eu irei shortear outra faca de graça só de você estar assistindo a live você já pode participar só de estar on lá na hora que eu for shortear você já participa quero ver geral me seguindo lá vamos tentar bater 100 mil seguidores o mais rápido possível mano essa live de estreia na Twitch sério hoje a live vai ser curta ainda nesse mês eu farei outras live streams e em março começa pra valer todo dia sem falta tô preparando uma lojinha lá muito da hora pra vocês e bem provavelmente em março teremos sorteios de 3 facas ou mais todos os dias todas as lives certo? é isso aí rapaziada link aí no comentário no fim de sábado Twitch.tv barra cachorro 37C é nóis manos eu e eu ficando por aqui até um próximo vídeo no canal cachorro 37C falou tchau 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 Obrigado.